A correntada é aprisionada A correntada é aprisionada É nosso catimeiro, moleque bolado, tudo ligado É seu pior pesadelo Aê gatinha, cuidando com a gente Não monte sozinha, não vem da estrada Os moleque bolado é o terror da madrugada Esse é o filme de terror dos moleque bolador Fica ciente, fica ligado, é a hora dos patos já chegou Esse é o filme de terror dos moleque bolador Fica ciente, fica ligado, é a hora dos patos já chegou A correntada é aprisionada A correntada é aprisionada A correntada é aprisionada É nosso catimeiro, moleque bolado, tudo ligado É seu pior pesadelo Aê gatinha, cuidando com a gente Não monte sozinha, não vem da estrada Os moleque bolado é o terror da madrugada Esse é o filme de terror dos moleque bolador Esse é o filme de terror dos moleque bolador Fica ciente, fica ligado, é a hora dos patos já chegou A correntada é aprisionada A correntada é aprisionada A correntada é aprisionada Transcrição e Legendas Pedro Negri